Música 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 Então assim, Cristo vai nos falando, né, através dos sinais dos têmicos, né, das coisas que parecem, às vezes nós olhamos para a coisa, né, é uma dificuldade, mas não, é um sinal, né, não existe dificuldade, existem sinais. Música Cristo vai nos dando esses sinais para que nós despertamos, né, essa caminhada com ele. Música 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 Eu sou Oscar de Carvalho, sou de Angola, sou angolano, Estou aqui na comunidade Fraternidade da Aurora, e esse é o meu testemunho de ser. Música 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 E foi Maria que eu percebi Cristo com Maria. Então sempre, em toda a minha caminhada com Cristo, eu me sinto aos pés da cruz com Maria, como João. Então sempre que eu não consigo encontrar Cristo, lembro-me desse dia que encontrei Maria e ela me convidou a estar com ela aos pés de Cristo para seguir essa caminhada crística. E sempre que eu tenho dificuldade de alguma coisa, de encontrar Cristo, eu penso neste dia de arranque. Eu hoje, se fechar os olhos ou não fechar, o primeiro momento que eu me lembro, é a primeira experiência com guerra que eu tive. Então foi um dia marcando, tinha quatro anos, lembro-me que estávamos sozinhos, só com a mãe e os mais pequenos. Os mais velhos estavam na outra tarefa, estavam trabalhando e não conseguiram chegar nenhum, pai. Então todo aquele movimento de medo, de indifinição, não sabia o que ia acontecer, o que ia acontecer. depois veio o ter que sair, veio como se fosse um refúgio. Tivemos que ir para outro sítio, abandonar o local. Tivemos que... então, e nesse movimento todo, e hoje penso, as pessoas que estiveram no meio disso, que nos tiraram desse medo, dessa incerteza. depois nós tínhamos que apanhar um ônibus, que nos levava quase com o lugar da salvação, que era a casa dos avós. E estávamos ali à espera que chegasse um herói, alguém que se arriscasse, pegar um ônibus e via buscar as pessoas. E chegou alguém que... já sabíamos da coragem daquele motorista de ônibus. Então ele levou-o com toda a felicidade. E quando falam assim de voluntário, pessoas, eu penso muito nela. Ele arriscou tudo, pegou o ônibus e fez a carreira que nos levou para um sítio que nós mantemos sã e salvo. Eu via os vídeos já, já temos passado, os vídeos... já via as aparições, então quis ir ao vivo. Então o sonho era estar numa apresentação, numa aparição, numa maratona ao vivo. Então no site eu vi que havia uma peregrinação à Fátima. Então era um sítio que eu ia, ia de dois em dois meses, pela questão da saúde. Então eu vi que senti-me entusiasmado, né? A primeira vez que me deram o site, que eu vi, né? Nunca mais parei de ver, né? Já não conseguia ver. E a maratona, realmente era a questão que eu tinha mais dificuldade de acompanhar toda, né? Porque a questão do trabalho e o fuso horário da Angola, né? A hora que eu corria a maratona, era um horário de trabalho, né? Então, era realmente a aparição que eu mais tinha vontade de participar, né? Estar ali dois dias, né? Firme. E o senhor me concedeu, mesmo com a limitação do tratamento, né? Que exigia muito descanso, né? Eu consegui fazer a maratona, né? E é um sinal também, né? Isso. Então, depois da maratona, né? Eu... Então, fiquei maravilhado, né? Houve muita interação com as pessoas, né? E aí, passei a... a fazer ritmo em Fátima, né? Com o grupo que estava em Fátima. Então, passei a fazer ritmo de dois em dois meses. Eu ia para Fátima e fiz ritmo. E alguns meses depois, né? Mais ou menos em... em julho, dia 25 de julho, fiz o... tornei-me Filho de Maria, né? É o... A consagração como Filho de Maria, né? Assim, para nós todos que estamos aqui, é... Quando eu via pelos vídeos, né? Do Filho de Maria, tudo o que é de Maria, né? Eu vou de cabeça, né? Tanto é que na altura para a consagração, né? Na entrevista, a Maria disse, será que não é... não é cedo, né? Eu disse que não. Já vinha com Maria, né? E... que tudo... que tudo isso já vivia com ela, né? Então, era só mais um passo, né? São coisas que parece que... sentia que ela me chamava, né? É isso. Essa... Que não é só aquele momento que acontece que a gente se consagra, né? Toda aquela preparação que a gente faz, né? Realmente, a gente sente a unção, né? De Cristo sobre nós, né? Então, assim, um toque, né? A gente lembra quando Cristo disse quem me tocou, né? Então, foi essa sensação que eu disse, né? Então, é... A unção, o sacerdote nos toca, mas somos nós que tocamos a Cristo, né? Com a nossa decisão, né? Então, a unção foi, assim, um... Um momento, assim, a gente pensa que é um sacramento rápido, né? Mas, não. Somos nós que tocamos a Cristo, né? E Ele sente que nós tocamos ungindo, né? Depois, lá, o lava-pés, né? Essa é a grande humildade de Cristo. Ele mostrou e... E pede aos sacerdotes, também, que... E eu sinto, né, que... O grande amor, né, da vida sacerdotal, né? Lava-pés, não... As sensações... Sente, né? Eu sinto que o sacerdote sente, assim, uma realização, né? Dessa tarefa humilde de Cristo, né? Eu senti, assim, senti a energia sacerdotal muito profunda, né? Numa tarefa de lavar os pés, né? E compreendo o Pedro, né? Quando não quis que lavasse os pés, né? É... Então, é uma decisão que nós temos que tomar, né? Dar a Cristo que nos lava os pés, né? Então... É uma forma de aceitar e uma missão, também, né? Para que nós... Então, temos que ter a coragem de aceitar que Cristo nos lava os pés para que nós possamos lavar os pés ao nosso irmão, né? Nos humilhemos, né? Naqueles momentos do nosso orgulho, né? Nós temos... Toda a diferença, né? Tem a ver com o nosso... Momento do nosso orgulho, né? Então, é aquele momento que nós temos que deixar Cristo lavado nos pés, né? Deixar o nosso orgulho, né? E... E dar a mão ao irmão, né? Então... É algo muito simples, né? Os sacramentos são... São sinais pequenos, né? Peças pequenos... Mas muito profundos, né? Porque é... É essa, né? Porque Cristo espera que nós, né? Levantemos, né? A mão, né? E dissessemos sim, né? Então, é esse momento. A gente expressa, né? Por sinais, essa é a nossa adesão a Cristo, né? É... De várias maneiras, né? Tem esse... Como disse... Lavar o pé, adesão à humildade, né? De Cristo. A unção. Essa adesão, né? Esse espírito, né? Espírito, alma de Cristo, né? Essa... Quarta material, né? Que... Eu comecei com Maria, né? Como sempre, Maria, né? Leva a Cristo. Então, Cristo nos deixou um... Um regalo... Até o regresso dele, né? Que é a Eucaristia, né? Então, nós temos que reconhecer Cristo ao partir do pão, da Eucaristia. No repartir o que temos com o irmão, né? Repartir a oração, né? Temos, é... Sobretudo, a oração da misericórdia, né? A maratona, né? Que a gente... E as mil avamarias que existem por toda a parte, né? São esses movimentos, né? Que a gente faz, né? Repartir, porque, né? A gente diz na oração, né? Tem misericórdia, né? Pelo mundo inteiro. Então, nós temos que partir. Então, é uma coisa muito profunda, né? A oração... A Cristo Misericordioso, né? Essa oração da Divina Misericórdia. Esse texto da Divina Misericórdia, né? Essa maratona que é... Imagina, né? Dois dias, né? Aí... Várias contas, né? Tudo isso... E quando... Sempre que conheço a conta, eu lembro, né? Que Santa Faustina... De uma revelação que teve, Para mim, assim, uma das mais profundas, né? Que estava a rezar, né? Para uma irmã que tinha desencarnado. Uma irmã do monastério, né? E Cristo lhe revelou que ainda não era suficiente a oração delas Para que acudisse, né? Aquela irmã. Então, eu tenho sempre na maratona essa imagem, né? Então, cada maratona, né? Essa oportunidade de rezar para aqueles... Para tantas... Para tantas causas necessárias, né? Então, isso é esperar o retorno de Cristo, né? Olhando, né? Abrindo os olhos, né? Ao partir do pão, né? Confiando, né? Que realmente Cristo ressuscitou. E voltará. A nossa fé tá aí. Se a uma, se a uma, se a uma... Se a uma, se a uma, se a uma... Se ama, se ama, nunca lengo e oi, nunca lengo e oi, se ama, ama.